Sendo o presidente do MDM e a conquista em Nampone, o que é que isso significa para o partido? É um progresso, é um partido que está a conquistar no terreno, é um partido que está a dar o máximo de si. É um sinal que o Congresso da Pula olha como é de esperança para a solução de vários problemas que enfrentam. Qual é a mensagem que vai e que manda para os eleitores? Vamos ver os eleitores que sempre é de graça, os eleitores fazem o trabalho, mas o tempo é interno. Mesmo aqueles que votaram e não votaram em nós, são um par de um esprevo na Pula. Todos terão o mesmo tratamento, porque a parte de conta queremos uma Pula para todos, onde nós todos somos úteis e possamos obter juntos a nossa cidade de Nampone. Quanto tempo precisam para transformar a cidade de Pula? Olha, Nampone é uma cidade que já tem idade, tem que imaginar uma cidade que não se transforma de um dia para o outro. Nós vamos continuar a trabalhar, vamos continuar a usar as nossas energias, a nossa inteligência e tentar transformar a Pula com uma defesa regional e tenta encontrar a sua influência no nosso país. Teria acompanhado a questão de uma tentativa de introdução de boletins no posto de votação da F7 do Tão Anha? Bom, nós estamos com a mulher.